O rei das exclusividades Você não foi homem, foi nenhum Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que Meu coração não consegue Me diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei R&B Divulgações E Gleison Famosinho R&B Divulgações E Gleison Famosinho R&B Divulgações E Gleison Famosinho R&B Divulgações E Gleison Famosinho